Cara, o Gabriel ele montou um discurso de que quem tá batendo nele é porque tá querendo um discurso fácil e bater em cachorro morto, cara. Eu não enxergo dessa maneira, mas enfim. Vamos pra mais um vídeo, não se esqueçam já de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Vamos lá pra casa, né, vamos lá no jogo da Discord que tá acontecendo agora na Globoplay. E meu, o clima tá um pouco tenso, o Fred tá falando sobre a resenha e incrivelmente era pra ele ter falado sobre o MC Guimê, mas ele aproveitou o tempo pra bater em cima do Gabriel de novo. Caso o Fred saia, eu acho que aqui fora ele vai ser uma força monstruosa pra derrubar o Gabriel. Tipo, ele vai fazer todo dia live e tal pra derrubar o Gabriel de tudo que ele puder, no Instagram, no Twitter e você tá doido. Vamos lá, vamos ver o seguinte. Você não fez, você preferiu simplesmente não olhar mais pra minha cara. E eu entendi isso como, cara, ele comprou a briga lá do Gabriel, então, mas foi assim que passou pra mim porque você virou o rosto pra mim. Eu cheguei a comentar, poxa, do nada o Guimê parou de me olhar no rosto. Beleza, acho que é uma escolha dele porque ele deve ter se doído pelo que o Gabriel falou. O Gabriel tá se coçando lá, né, cara, pra ir pra cima do Fred, né, velho? Porque a rivalidade desses dois, eu acredito que é uma das maiores rivalidades que está tendo nesse BBB, cara. Não tô vendo outra rivalidade maior, cara. Fred, Nicasso e Gabriel é o que mais tá batendo de frente. No começo era o Gabriel com a Marília, cara. Agora é Fred e Nicasso com o Gabriel. Queria perguntar pra vocês, cara, vocês estão votando pra deixar quem, cara? Qual o grupo primeiro? Depois, né, quarto secreto. Qual o grupo primeiro? Gustavo ou Fred? Marília ou Kay Alves? Nossa, me some o nome dessa menina toda hora. Enfim, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like. Não se esqueça de deixar um comentário aí pra eu ter noção de quem já vai sair amanhã. Possivelmente amanhã tem live. Hoje não teve, a gente tentou, mas eu tive um apagão aí de tarde. Dormi a tarde toda. Enfim, é nóis.